E aí pessoal, vamos falar sobre vedação ou diferimento de pastais. Essa técnica também já foi chamada de feno em pé. Ela é a técnica mais simples, mais fácil de ser adotada, quando a gente pensa em ter algum volumoso no período da seca. Quando a gente compara com outras técnicas, como irrigação de pastos, ou produção de alimentos conservados, como a silagem ou feno, essa técnica tem um diferencial muito interessante. Porque ela é muito barata e de fácil aplicação. Basta o produtor pegar aqueles 60, 70, 90 dias, depende da região, antes de acabar o período chuvoso e fechar a porteira do piquete ou de alguns piquetes dentro da propriedade. Esse material lá dentro vai ficar crescendo, vai acumular massa e os animais não têm acesso. Eles só vão ter acesso a esse material lá no período de seca, quando eles demandarem mais desse volumoso na alimentação, porque o restante dos pastos da propriedade já secaram, já quase que acabaram. Então é uma técnica bastante simples, só que ela tem uma limitação séria. O volumoso produzido aí, o pasto que ficou 60, 90 dias crescendo, que entrou no período de seca, já sem água, com pouca, com menos luminosidade às vezes, e com a temperatura mais baixa, dependendo da região, esse material tem uma qualidade nutricional muito baixa. Principalmente, teores de proteína baixos e a digestibilidade do material também fica muito baixa. Então essa técnica, ela é quase que obrigatoriamente acompanhada de suplementação, principalmente a suplementação proteica, certo? Alguns cuidados a gente precisa tomar, né? O primeiro deles é vedar no momento certo. O capim tem que ficar mais ou menos aí 60 dias, 45, depende muito da região. No nosso caso aqui em Rondônia, o nosso período de chuvas termina mais ou menos entre abril e maio. Mas a gente ainda tem algumas chuvas em maio, às vezes a gente tem algumas chuvas em junho ainda. Então o ideal seria, meados de abril para frente, até final de abril, a gente realizar a vedação, tá? Para que quando for mais ou menos em julho, os animais possam acessar esse piquete, tá? Esse local que a gente está aqui é um pasto que foi vedado, ele está com mais ou menos 40, 45 dias de vedação. Daqui 15 dias, 20 dias mais ou menos, ele vai poder receber os animais novamente, tá? Então, o segundo cuidado que a gente tem que tomar é usar para a vedação piquetes que tenham capim que sejam compatíveis com essa técnica. Quais são os capim que não são muito compatíveis com essa técnica? Os capim que são muito cespitosos, que produzem muito colmo quando eles estão nesse período seco, no período de transição. Ou quando eles ficam em crescimento por muito tempo sem receber o pastejo. Exemplo, os pânicos de forma geral. Os capim do gênero andropógono ou do gênero páspulon também. Então, a gente tem que preferir para essa técnica capim do gênero braquiária, de forma geral, ou capim do gênero sínodo, tá? Porque são capim que vão perder a qualidade nutricional mais lentamente e numa proporção menor também, tá bom? Outra técnica que costuma ser associada à vedação ou diferimento é a adubação. Então, quando a gente faz a vedação, a gente faz uma adubação, geralmente essa adubação mais carregada em nitrogênio, para que o pasto possa ter um estímulo a perfilhar, né? Para que ele possa ter um bom incremento de raízes, para que depois, quando voltar a chover novamente, esse pasto, esse capim, consiga se restabelecer com mais facilidade, tá? Um outro ponto que pode ajudar no perfilhamento é, antes do período de vedação, submeter esse piquete a uma alta taxa de lotação ou uma alta pressão de pastejo, para que esse pasto, ele privilegie a formação de novos perfilhos, o perfilhamento. Isso é importante para o diferimento, porque quando o animal vai consumir esse material lá no período da seca, a gente espera que ele use desse material pelo menos bastante energia, né? Então, é um banco latente, um banco de energia que está ali. Só que para que ele funcione como banco de energia, o material tem que ser digestível, então a relação folha-como tem que ser alta. Quando a gente faz uma adubação, quando a gente faz um pastejo um pouco mais agressivo, antes da vedação, a gente está tentando fazer com que esse pasto, ele perfilhe mais, ele produza mais folhas em relação ao colmo, ele produza perfilhos menores, que vão ter uma relação de folha para colmo maior. Então, são alguns cuidados que a gente pode tomar para ter essa técnica otimizada dentro da fazenda. Esse pasto que a gente está vendo aqui, ele está com mais ou menos 45 dias de vedação, 45 a 50 dias de vedação. Ele sofreu um pastejo, foram colocados animais aqui de aptidão leiteira, vacas, essas vacas consumiram esse piquete até de forma uniforme, e esse pasto está há mais ou menos 45 dias sem receber a entrada dos animais. Ele vai permanecer assim por mais ou menos uns 15 dias, por volta de 60 dias, então mais ou menos no início para meados do mês de julho, ele volta a receber pastejo. Um outro ponto que é importante a gente verificar e tentar manejar nesse período de diferimento é não colocar os animais no piquete que foi diferido e deixar esses animais até o final do período de seca. O ideal é que o diferimento seja feito em vários piquetes ou alguns piquetes dentro da propriedade, para que os animais acessem esse pasto que foi vedado, para que eles possam ir para outro pasto e fazer pelo menos uma alternância entre piquetes. Para que esse pasto aqui que foi vedado no período de seca, que o crescimento é muito baixo, ele não sinta muito os efeitos dessa alta pressão de pastejo no momento em que ele não tem muita capacidade de crescer. Então o ideal é que tenha em alguns piquetes e a gente faça uma alternância dos animais nesses piquetes dentro da propriedade. Um outro ponto que merece atenção quando a gente pensa em diferimento é isso daqui. A gente tem que ter ideia que pasto diferido precisa ter folha. Se a gente diferir pasto apenas para produzir massa seca, talo, isso não vai ser interessante. Porque esse material seco já de baixa qualidade, se for uma participação muito grande de como, de talo, a digestibilidade é muito baixa. A gente tem que pensar nessa técnica como um acúmulo, uma reserva de energia. Esse material aqui, a folha, por exemplo, ela vai ter capacidade, ela vai poder ser digerida dentro do rumo do animal. E aí entra o papel fundamental no diferimento, que é a suplementação. A suplementação proteica, ela é obrigatória nesse período de seca, quando os animais vão consumir. Só que ela só vai ter efeito se o pasto tiver folha. Então, o pasto diferido tem que ter folha. Assim, o animal vai conseguir, mesmo nesse pasto mais seco, com a proteína mais baixa, mas isso ainda vai ser fonte de energia para o animal. Ainda vai ser possível esse material ser digerido dentro do rumo do animal. Então, a gente não pode pensar no diferimento apenas como um banco de massa de baixa qualidade e seca. A gente tem que pensar num banco de energia. E para isso, a gente precisa que no diferimento tenha acúmulo de folhas. Da mesma forma que a gente quer um pasto com muita folha nesse período de vedação, a gente tem que evitar isso daqui, por exemplo. Um pasto que vai passar pelo período de vedação e que ele vai ter muito talo e muito talo seco ainda. Esse material, além de não ter, não contribuir com quase nada, nutricionalmente falando, ainda vai ser um pasto que os animais vão, pela estrutura dele, os animais vão acabar deixando de consumir. E depois, quando tiver o período de rebrota para reestabelecimento desse pasto após a vedação, esses locais onde tem perfilhos muito altos, perfilhos secos que não deixam a toceira se desenvolver, esses locais vão contribuir negativamente para o reestabelecimento do pasto no piquete. Então a gente tem que ter uma atenção de tentar rebaixar o piquete, o pasto, de forma bem uniforme, para que no período de vedação a gente tenha um pasto produzindo folhas também de forma uniforme. Nós temos na imagem à direita um pasto vedado, à esquerda um pasto recém-utilizado, recém-pastejado pelos animais. Nós podemos observar o pasto da direita, quando a gente aproxima um pouquinho essa imagem, é um bom acúmulo de folhas, uma boa massa, enquanto o pasto da esquerda a gente já percebe que os animais pastejaram e deixaram aquele resíduo, um pouco mais seco, o material mais próximo ao solo. É importante a gente ter em mente que dentro de uma propriedade, o ideal é a gente ter alguns piquetes vedados, e não um apenas, para que a gente possa inclusive alternar o gado entre esses piquetes. Nós estamos observando aqui uma foto de 25 de junho, essas imagens deste ano, de 2020, e nós percebemos que esse pasto da direita tem um bom acúmulo de folhas, um pasto que está apto, ou muito próximo de receber os animais para pastejo. À direita o mesmo pasto, que ainda está vedado, à esquerda o pasto que estava vedado e recebeu o pastejo, a gente pode observar um pouco mais de perto esse pasto recém-pastejado, com o resíduo pós-pastejo, o material mais seco, enquanto que o pasto que está ainda vedado, um pouquinho mais verde. Mas é interessante a gente observar essa necessidade de alguns piquetes, porque enquanto esse pasto de cá já está acumulando biomassa, esse pasto que foi recém-pastejado, ele está em uma condição pior, um pouquinho mais seco, porque foi pastejado, mas quando a gente aproxima um pouquinho, a gente vê bastante resíduo ainda, ainda material verde, importante para a rebrotação desse piquete. Nós podemos perceber que em pastos vedados, pode ser que aconteça isso que vocês estão vendo aí na imagem, o sementeamento, um penduamento das plantas, o que é natural para esse período de seca ou de transição. Então, isso pode ser um indicativo, inclusive, de que a gente precisa colocar os animais para pastejar nesse piquete, para que esse piquete possa ter uma melhor utilização pelos animais, e depois ele ainda possa rebrotar para uso. Então, pode acontecer sim, esse penduamento, essa característica que vocês estão vendo aí, isso varia de acordo com cada capim, mas é importante a gente observar aqui, não é legal a gente ter um pasto muito passado, porque esse material que a gente vai diferir, ele precisa ter qualidade nutricional. E quando o pasto está nessa fase de penduamento, na fase reprodutiva, é claro que a tendência é que reduza bastante a relação de folha para colmo, de lâmina foliar, colmo ou pseudo-colmo. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo um pasto, nesse período de transição, saindo do período das águas, mas já bem entrando no período da seca, como a gente já está em meados de junho. Então, um pasto que não foi diferido, né? Um pasto que vem sendo utilizado com frequência, e a gente consegue observar mais ou menos o padrão do capim, né? Uma produção bem baixa, seguido de muita planta daninha, né? Uma condição de uso mais contínuo do pasto, sem ter sido feito um período de vedação do pasto para uso posterior na seca. Aqui a gente já observa um cenário melhor. A gente já vê um pasto fechado, né? Sem animais. É um pasto que já está fechado há muitos dias, porque a gente observa no padrão de crescimento do capim. E esse pasto está sendo reservado para uso, provavelmente, para daqui a uns dias, né? Então, um pasto já com a massa de forragem e um pasto com a condição de produção de folhas bem maior. Um pasto que está fechado, né? Porteira fechada sem animais. E a gente consegue observar a produção de folhas, né? O acúmulo de folhas. Então, vedação de pasto não é para ter pasto seco, né? É só talo. Ele pode estar até mais seco, mas tem que ter muita folha. É isso que ajuda, né? Numa suplementação, por exemplo, a suplementação, para ela ter efeito, precisa de ter pasto com produção de folhas. Aqui a gente já consegue observar isso. Aqui a gente já vê um pasto que foi diferido, mas já começou a ser pastejado. É uma condição muito comum que a gente tem aqui na nossa região, de chuvas. Algumas chuvas no mês de junho, maio para junho. Então, a gente já vê o capim também rebrotando em alguns pontos. Então, um pasto que está já mais seco, mas que tem uma capacidade de rebrotar, né? Porque não foi pastejado de forma muito intensa no início desse período de seca. Vamos fazer um ajuste de carga para um pasto de ferido considerando nesse exemplo aqui bezerros de bezerros, garrotes aí de oito arrubas. Então, eles têm 240 quilogramas de peso vivo. Vamos colocar que esses bezerros eles vão ter um GMD de 400 gramas. 0,4 quilogramas por dia. e eles vão ocupar esse pasto de ferido por um período um pouco de 30 dias. Se eles vão ocupar esse pasto por 30 dias, se em 30 dias eles ganharem 0,4 30 dias eles ganharem 0,4 eles vão ganhar 12 quilos de peso vivo nesses 30 dias. Então, esses animais eles vão ter 240 quilos na entrada eles vão ter 252 quilogramas na saída. Então, eles vão ter um peso vivo médio de 246 quilogramas. Certo? Então, vamos trabalhar com esses animais. Bom, nós vamos estimar a disponibilidade de pasto no piquete e nós vamos fazer isso usando aquele método do quadrado, do quadro amostral. Então, vamos imaginar que a gente fez aqui um cálculo, a gente fez uma estimativa no campo, uma amostragem no campo e nós chegamos que de material disponível para pastejo pelos animais, para cada um metro tinha 400 gramas. Então, 0,4 quilogramas em um metro quadrado, em um hectare, isso aqui vai dar 0,4 vai dar 4 toneladas por hectare. Certo? Dessas 4 toneladas por hectare a gente levou isso para um laboratório ou a gente fez no forno de micro-ondas, no airfryer, chegamos aqui numa porcentagem de matéria seca, que eu estou citando esses valores aqui, vamos imaginar uma porcentagem de matéria seca de 25%. Certo? Então, essas 4 toneladas por hectare de pasto, quando a gente converte para matéria seca, vai dar uma tonelada, então, uma tonelada por hectare de matéria seca de pasto disponível. Certo? Então, nós temos uma tonelada por hectare de pasto disponível e nós temos animais com peso vivo de 246 quilos. Agora, a gente precisa estimar o consumo desses animais de pasto. se a gente fizer um cálculo aqui, considerando que esses animais vão consumir 2% do seu peso vivo, certo? Então, eles vão consumir 2% do seu peso vivo no pasto. Eles podem receber uma suplementação para complementar o que eles vão consumir. Então, esses animais de 246 quilogramas correspondem a 100% do seu peso, 2% do seu peso, 246 vezes 2%, eles vão comer 4,92 quilogramas de matéria seca por dia. 2,92 quilos de matéria seca por dia. Se a gente imaginar que esses animais vão ficar 30 dias nesse piquete, cada animal desse vai comer o equivalente a 147,6 quilogramas no mês ou no período de vedação. Então, nós estamos estimando aqui um consumo de 147 quilos por mês para cada animal de pasto. Nós temos uma disponibilidade de forragem de uma tonelada e nós precisamos fazer um ajuste. Como que nós vamos fazer esse ajuste aqui? Bom, esse pasto que está produzindo no campo, a gente precisa pensar que nem tudo isso que foi produzido vai ser consumido pelos animais. Então, existe uma eficiência de pastejo que a gente precisa considerar nessa conta. Ao mesmo tempo, nós estamos considerando um período de 30 dias em que mesmo estando mais seco o pasto pode rebrotar, ele pode ter um certo incremento aqui de produção. É difícil a gente estimar ou a gente colocar um valor certo de quanto que vai ter de crescimento, de rebrota nesse período, mas a gente poderia então juntar nessa conta aqui uma eficiência de uso do pasto. Então, uma eficiência de pastejo, se a gente colocar aqui de 50%, quer dizer que esses animais na verdade terão para consumo 500 quilogramas por hectare de matéria seca. se a gente sabe qual é a quantidade de forragem disponível já considerando a eficiência de pastejo e se a gente sabe o consumo individual, a gente pode fazer um cálculo de lotação de capacidade de suporte. Então, a capacidade de suporte desse pasto vai ser o que tem de produção disponibilidade pelo que tem de consumo. Se nesse piquete nós temos 500 quilogramas por hectare de massa seca disponível e esses animais vão comer 147,6 quilogramas no mês ou no período de vedação nós chegamos que a capacidade de suporte 147,6 é de 3,38 bezerros não é isso? Vamos pôr aqui cabeças tá? por hectare por mês nesse período de vedação. então nós teríamos que aplicar uma taxa de lotação de 3,38 cabeças por hectare por mês certo? E aí nós vamos ver esse piquete ele tem qual área? Ele tem 10 hectares? 5? E a gente vai fazer o ajuste tá? Se a gente converter isso daqui então nós estamos falando de 3,38 cabeças que pesam em média 246 quilogramas de peso vivo então essas 3,38 vezes 246 equivalem a 831 vírgula 48 quilogramas de peso vivo né? Se a gente lembrar que 1 1 a equivale a 450 quilos de peso vivo nós estamos aplicando aqui uma taxa de lotação de 1,85 arredondando aqui o a por hectare certo? é claro que nós colocamos aqui nesse cálculo uma eficiência de uso do pasto de apenas 50% nós estamos colocando um consumo individual de 2% do peso vivo então esses animais vão consumir basicamente o pasto e vão receber uma suplementação mínima e nós estamos conseguindo trabalhar nesse piquete de ferido com 1,85 o a por hectare tá? reforçando que nós estimamos a produção a disponibilidade de forragem usando um quadro amostral chegamos num valor de produtividade por hectare fizemos uma análise da porcentagem de matéria seca desse capim chegamos na produção na produtividade em toneladas por hectare de matéria seca e descontamos aqui a eficiência de uso do pasto pegamos o peso vivo dos animais na entrada e na saída temos um peso vivo médio desses animais consideramos 2% do peso vivo de consumo de pasto por esses animais e chegamos no consumo mensal para esses 30 dias de vedação e depois nós pegamos o que tem de produção o que tem de disponibilidade já desconsiderando a eficiência do pastejo pelo consumo individual desses animais no mês e chegamos numa capacidade de suporte desse piquete e convertemos essa informação para taxa de lotação em UA por hectare do do